Para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo entre os municípios da região norte do estado, que abrangem os corédios Médio Alturuguai e Rio da Várzea, foi realizada no último fim de semana, no dia 2 de julho, em Frederico Westphalen, a Feira Regional do Cooperativismo. Esta é uma iniciativa das entidades que compõem o Fórum Regional do Cooperativismo, ao qual a EMATER faz parte, juntamente com as cooperativas da região, promovendo ações que visam o desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo regional. A feira foi realizada no calçadão da Praça da Matriz, com uma programação que contemplou a venda de produtos das cooperativas regionais, mateada da intercooperação, degustação de produtos das cooperativas e apresentação cultural.